É isso mesmo, a ação dos bandidos foi desta feita aqui no Jardim Liberdade, em Maringá, na rua 7 de setembro. Segundo informações, o elemento, como você vê nas imagens, adentrou o estabelecimento com capacete, foi até o caixa e em questão de minutos acabou levando todo o dinheiro que estava aqui no estabelecimento. Na sequência, o cara de pau saiu como se nada estivesse acontecendo e foi embora. Segundo informações, não foi percebido se havia alguém do lado de fora aguardando na motocicleta, mas geralmente eles agem em dupla, ficam próximos do local do assalto e acabam cometendo esses delitos. E a polícia militar, juntamente com a polícia civil, trabalha agora para tentar localizar esse indivíduo que agiu contra essa panificadora na cidade de Maringá. Tenente, é um trabalho difícil porque a pessoa quando assalta de moto, para ser evadida do local, é muito rápido, então existe alguma dificuldade para poder chegar até eles. A dificuldade existe, mas no dia a dia a polícia militar, nas suas abordagens, tem obtido êxito em abordar indivíduos utilizando-se de armas de fogo para a prática de roubo. Nesta feita aí, ocorreu que o indivíduo adentrou ali o estabelecimento utilizando-se de capacete, deu voz de assalto, cometeu ali o delito e se retirou do local e as vítimas não ouviram qualquer barulho de veículo, seja de automóvel ou de motocicleta. Então, o que a gente entende é que provavelmente ele estava com esse veículo nas proximidades, né, ali deslocou ali durante o trajeto a pé para que o seu veículo na fuga não pudesse ser identificado. Todas as características foram repassadas ali pela vítima, né, a equipe que compareceu ao local e essas informações, por sua vez, são encaminhadas aí para a polícia civil e como você relatou, tanto a polícia militar, as equipes que estão na rua, quanto a polícia civil trabalham agora no intuito de identificar esses indivíduos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho